Temos que ir para a Blue Baby e vambora Caraca, não tem o início de run que você já... Bom, pelo menos a gente tá com tiers muito bom A gente tá com item bom, pelo menos Satanic Bible, meu Deus, calma Deixa eu sentar direito, porque a situação não tá muito boa Você não vai se transformar não Mano, se esse cara me dá um hit Minha run já é um passo pra morte Ace of Spades Eu acho que a streak passada foi até... Ace of Spades 20 Se não foi 20, foi tipo 22 no máximo Foi por aí Ok Fica aí por enquanto Até porque ela não vai sair andando, né? Mas enfim É, tem alguns pontos Que é a pior coisa possível pra acontecer na Eden Street Que é Vim Cellar ou... Quer dizer, vim Burning Basement ou Cellar Principalmente Burning Basement Começar com um de vida Começar com status ruins E começar com itens ruins No caso, a gente começou só com a vida baixa E no Burning Basement, né? Mas a pior coisa possível é começar com um de vida Começar com um de vida É desesperador Porque às vezes você tá com... Você tá forte Mas, sei lá Você pisa no espinho Dei uma sala com uma bomba super troll Te segue e te mata Ah, é Minha loja Nossa Meus pactos vão custar dinheiro, chat Lascou Nossa, mano Pedro Mito, é isso? E aí, mano? Ou MTL Já bem-vindo, velho Valeu Salve, mano Valeu pra acompanhar Assim que com o cabelo zoado É, ó O cabelo tá bonito, hein? Quer dizer Quero menos, né? A gente não tá com o poder da calvície, né? Ok Meu Deus do céu Caraca, a Super não tá aqui? Como que a Super não tá aqui, mano? Aí lascou Tá, se ela não tá ali Ela só pode estar aqui Não tem outra opção Calma, quanto de dano eu tomo? Ah, eu tomo um inteiro Mano, se eu tivesse um The Wafer Eu optava com vida infinita? Tava, né? Ou uma Car Battery Eu teria vida infinita, né? Olha lá ali Ah, mano O item Nossa, aí ferrou, velho Onde que eu tenho que ir pro Baby, né? Eu vou entrar aqui só pra ver se tem dinheiro Aí me quebra, velho Putz, essa balança me ferrou, né, mano? Nossa, velho Essa balança me quebra Se eu pegar Se eu pegar o item da loja Eu perco o anjo, né? De qualquer jeito Quer dizer Eu perco o anjo, né? Se eu pegar isso Pô, mas é um item tão bom Pego esse item Pegava, hein? Quem tem a perder é o anjo, né? Eu acho Porque o multiplicador de dano não aumenta o dano do Ipcac, mas sua milk afeta É porque o dano do Ipcac, ele meio que conta só pra o próprio Ipcac, eu não sei o motivo Mas o dano do Ipcac conta só pra ele Tá, eu devia fazer o boss agora, né? Agora... Aí, que isso, velho O cara pulou muito longe Agora é a questão Eu faço o boss pra pegar um item normal de boss Ou eu tenho que taxar dinheiro? Eu acho que eu vou fazer o boss agora, né? É que eu vou perder o pacto, né? Ah, eu vou pro boss depois, vai Vou tentar achar dinheiro O objetivo dessa run, eu acho que tem que taxar dinheiro Sai, louco! Mano, a run virou tipo a vida real, velho A gente tem que achar dinheiro Três corações pra isso aí também, né? Caraca, tem duas batatas no chat, velho Que isso? O cara peidou o bitch em mim, mano Falta de respeito Pagar um Soul Heart pelo Soul Heart Olha, eu vou pegar, viu? Por um que me comparece Meu Deus, velho Ninguém morre Obrigado Tá no meio Obrigado Obrigado Eu não sei se esse item aparece pra The Lost B Trinta Ah, eu tenho um anjo sim, velho A loja não conta pra perder o pacto Nossa, se eu tivesse visto Eu não teria entrado Mano, mas eu não tenho dinheiro É muito caro o Trinta, velho Tem um jogo que lançou Estilo Vampira que é uma batata Que vai se formando Que isso, mano É legal que agora que eu preciso de dinheiro Eu tenho uma vida Eu tenho vida pra trocar, né? Mateu Calma Mateu D23 Valou pelo Subcom Prime, mano Já bem-vindo, valeu, mano Vou pular apoio Tem que ter uma roubada ali Pra conseguir Conseguir pegar de gás Mas não deu É isso, né? Vou embora Aí fica difícil, né? Cadê os dívidos das moedas, velho? Ele dropou duas Sai, louco Nunca falei que o Bob Zwing é ruim Ele só é Ele é um item bom Só é inconveniente de usar Quando você tá ok pra bom Ai, não morre, velho Presentei Caraca Caraca Mano, eu não consigo Depois que eu percebi Que essas pedras Tem um Como se fosse um X aqui Eu não consigo Saber o que é uma pedra Super marcada Mas Se você não sabe Tem umas pedras Que são super marcadas Que você tem que Explodir duas vezes Aqui só tem um X Bem leve Mas depois que eu reparei Que as pedras Tem aquele X Eu não consigo mais Desver ele Interessante Deixei minha alma Adorpada no chão É isso Deus não me cobra nada Velho O diabo cobra Olha aí A lição de vida É que o Bob's Brain Ele ativa os efeitos De bomba Então quando ele explode Ele dropa um bagulho aleatório A gente já tá com Um dano baixo Agora a gente tá com Um dano baixo De Godhead Eu encontrei Pílulas Fatality Fatality O cara Eu não tava esperando Que ele fosse o dele É que teve muito sub Tipo, era viagem Hoje O sub De mensagem O dele é ozinho Valeu pelo Re-sub de 3 meses Com o Prime Mano É nóis Inclusive Mais um sub 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 de presente Obits Ativa o Hype Train E aí Se você der Qualquer Contribuição No Hype Train Você ganha Um outro exclusivo Da Twitch É É Shot speed up Não é muito bom De Godhead Ai Ai Perdi vida E não peguei nada Parabéns É assim mesmo Minha água acabou Mas Deus não te dá Uma Brimstone Isso é verdade Caraca Quanto Champion Meu Deus Velho Ainda bem que foi o de trás Que me acertou Acho Tá Tá Não Só quem dá sub Durante o Hype Train Ou Pitch Ganha Volt E eu Que sou Streamer Claro Ah Fora aí Eu só Tem que dar sub Não tem jeito Ah Ah é Isso aqui Eu não vou conseguir Trocar no Pacto Porque o Pacto Tá cobrando dinheiro Na real Eu já peguei Tá Mas eu não quero Trocar minha alma Por isso aí Olha o dinheiro Eu tô precisando Viu Ah Eu queria matar O da direita Primeiro E tu me hit A toa Bora Não Não Pode trocar minha alma Por qualquer coisa Assim Interessante Mas eu prefiro vida Viu Já tô de Godhead A Brinson não interage Com Godhead Quer dizer Ela fica até ligada Mas Nesse momento Eu prefiro vida Viu Se as avós Do mundo Escutassem as faraditas Enquanto as pessoas Jogam Ai Seria um pandemônio Que isso Mano Com certeza Deve ter uma avó Que me assiste Ou que já me assistiu É normal Normal trocar uma No Isaac Claro Isso aí Isso aí é só se eu tiver Coração vermelho Isso aí nem funciona Pra mim Eu acho Mano Se na época Eu lembro Mano Eu lembro Passando na TV Que tipo Os caras falando Na TV falando Que Yu-Gi-Oh Era coisa do demônio Imagina se Isaac Fosse naquela época Imagina Esses andares Tudo conectado Meu maluco Pra consertar O de trap Mas tudo bem Tá me dando medo Por que mano Tá tão simpático Ah Não tem nada bom Pra trocar minha alma Não aguento mais Não conseguir trocar Minha alma Por algo bom Tô louco Pra trocar minha alma E não consigo Olha que absurdo Ainda bem Ainda bem que meus pais Nunca ligaram Pra esses negócios Tipo Passar na TV Jogo Demônio Que jogo Faz não sei o que E O que foi? . . . . Amnesia Tá, vamos pro boss, assim que eu lembrar onde tá ele. Amnesia Carrying Queen Fala do Bob's Brain agora. Quase que eu peguei direto, sem pensar. Ah, não vou atrás dos baús sem mapa não, vambora vai. Meu Deus, é, tem que tomar cuidado, velho. As frases do Isaac sem contexto são incríveis, né? Vamos lá explicar pra sua mãe que o inimigo do jogo é a mãe. Olha, o Friend Finder é até bom, mas eu não vou usar no Sauron não. Muito caótico, muito confuso. É, agora tem o dinheiro, mas não acho um item pra gastar, velho. Caraca, a gente dá barrigada 100% dos bichos que encostam na gente? Eu não sei como esse item funciona direito até hoje. Eu sei que ele tem uma chance de defender lágrima. Mas acho que de perto ele defende sempre, se eu tiver de frente com o bicho... Ah, mas aí o bicho foi de costas pra mim. Caraca, eu andei, andei, andei e não achei nada. Não achei Sauron dito e não achei lógico. Eu só queria conseguir vender minha alma e não consigo. Vender não, trocar, né? Olha, de Godhead eu não quero trocar não, viu? Muito obrigado. Fez uns 50% pra tudo, entendi. Cara que o Volvos Bin errou, mano. Uh, aí eu curti, hein? Bora trocar o que, mano? Caraca, eu só queria chegar na minha sala de item na minha loja. Mano, eu não acho nada pra trocar minha alma. E agora? Vou pegar essa cara. Poxa, da onde eu ia sair, Emperor? Roda a build, ah, vou rodar... Ah, eu já achei... Ah, eu não lembrava que eu já tinha... Que era nesse andar que eu já tinha feito isso. Ah, tá aqui. Que era nesse andar que eu já tinha feito isso. Certo. Quero Feliz velho, eu tô com a minha alma aqui doido pra ser trocado e não consigo velho, não tenho nada que pressa na loja Vamos pro boss É o normal, pode colocar na TV Tá só vendo um cara trocar a alma só Quer dizer, querendo trocar a alma Não conseguindo, normal Entrei não, né Ah, agora, mano Agora que eu tenho dinheiro, não vem nada também Eu não vou gastar isso aí não Chat Vamos pegar isso aqui e coisar Não acho nada, mano Nem pra comprar, nem pra trocar É, eu descobri isso no Rogue Legacy Meio que perto do fim do jogo Oxi Mano, só não tô gostando que eu tô com 3,5 de dano até agora Gente, vocês estão de férias, já eu vou entrar de férias Vou entrar dia 6, mas já não é dia 6 Olha, coisas pra eu trocar Olha, coisas pra eu trocar Tá, lá basta ele só vai me dar um item Porque eu já peguei pacto, certo? Certo Então eu vou trocar minha alma Chat, consegui trocar minha alma Vocês estão felizes? Não, só dia 6 de julho Oh, boa Ai, Bob's Brain Rolou Tá, eu não lembro Eu não sei se se eu Eu vou usar Eu não sei se se eu usar O livro Tendo absorvido pelo Void Ele transforma o meu item de boss Num item de pacto Eu também não lembro se é carbater Se eu absorver um item de espaço E eu tô de carbater Eu vou usar duas vezes? Eles voam, né? Com Void Muitas perguntas Mas é que é um jogo Muito complexo 3 dólares, Bill, mano Quase peguei Ih, eu não queria Eu não quero esse crossing group, não É, eu vou perder quando sair agora Não, então tá certo Já você vê alabaster? É uma boa pergunta Eu não sei Calma Sai do meio, mano A gente já tá muito OP sem a balança De fato Não tem bateria aqui, né? Olha só Ih, caraca, dois Que isso Ele tava recheado Oh Agora vale a pena fazer isso Bora Ai Pode me dar algo já viu, ta permitido já Mano Ele se matou velho Ah você, eu não vou dar dinheiro pro senhor Ai não, eu ia pegar Culpa do carinha de moeda velho Ele não me deu nada e eu fui na ânsia de explodir Eu ia pegar a carga, mas Agora vambora sem carga mesmo Até porque não tem jeito Onde que eu tenho que ir pro Blue Baby, né Eu esqueci várias vezes A animação dos carinhas é mod Pô, tava, quer dizer, não tava tão longe não Ela pode ter observado o The Lord's Bill Ela pode ter ido com carga aqui, mas tudo bem Ahn, Blue Baby Mano, imagina se eu fico dando dinheiro pro carinha lá Olha isso Olha isso Ah, isso aí que eu quero mesmo Ah não Ainda bem que eu tenho a Ai A Double Trouble Ainda bem que eu tenho A Goat Head Ah, eu não tô vendo o item Mas pode olhar e Nossa, ainda bem que não é HP Up 15 moedas só Deve não tá humilde Não, Goat Head você tem qualquer pacto Quer dizer, você tem o pacto que spawnar é garantido Olha só, Duality Ele fica sempre aberto Porque no caso já peguei item de pacto, né Então, quer dizer, agora vai aparecer anjo, né Putz, eu peguei um Eternal Heart sem querer, velho Não dá pra doar o Eternal Heart, né Peguei sem querer, mano Não vou pegar The Body De novo Vê se quando eu tenho um Eternal Heart, eu acho isso aí Ah, ele sai do meio Quer dizer, agora não faz tanta diferença, né Eu ter coração vermelho Porque o Empty Vest, ele só funciona sem coração vermelho, né Eu vou E ganho um Escudo De vez em quando Mas voar não faz tanta diferença mais E a gente tá forte, então Ah, mas já que o jogo Me deu isso aqui, né Não tem porque eu não usar Eu não sabia que ia dropar coração vermelho Qual a chance do caminho não ser pela sala grande? Um Speed Up aí Foi bom, hein Ai Ok Ai Agora eu achei, hein Nossa, ainda bem que eu não usei Bullying no Isaac Bullying no Isaac Boa Mano, eu finalizei ele na barrigada Foi impressão minha Ah, quase que eu não delirio sem querer Eu gostaria de absorver o item, né Mas não posso Porque eu vou voltar no tempo E vou voltar pra andar passado Então Eu gostaria de usar meu item pra ganhar 2 de HP Mas eu também não posso Porque se eu passar de sala Ah, tem uma Emperor, né Só que eu posso pegar Eu posso vir aqui Usar e ganhar meus corações Usar Emperor Aí fica difícil, né, velho Ainda bem que tá aqui do lado Aí fica complicado a coisa Imagina se eu estivesse numa situação crítica E o jogo me teleportasse Em uma sala difícil E eu morresse Eu ia ficar traumatizado Com esse Curse of the Curse of the Maze Sempre esqueço os nomes Os nomes são todos parecidos Mano, tem Curse of the Labyrinth E Curse of the Maze, velho Qual que é a diferença de Maze pra Labyrinth? Eu não sei Sei que é GG Quer dizer, no Maze é que eu sei, né Mas a palavra eu não sei Literalmente GG